Um recado pra ela, tô chegando de novo na pista Foi 35 aparelhos, chegou aqui na delegacia, só tinha 12 Tinha quanto? 19 aparelhos, os polícias ficou com tudo Aí a denúncia é grave, Reginal Cadê? Cadê denúncia? Cadê? Vai dar o que pra eles? O certo do repórter é fazer a matéria e apresentar o fragante, não é isso? E cadê, doutor? E cadê? A polícia não ficou com a arma, a polícia que eu levei ele lá na minha casa, lá e dei uma pistola 380 Eles ficaram, nem apresentaram aqui na delegacia Olha aí, ó, denúncia grave, Reginaldo fazendo Olha os PM tão fazendo, rapaz Em 30 e pouco aparelhos, se apresentaram 19, 6 relógios, 2... 2 Vick, tá? Eles fizeram a limpa, né? 800 reais em dinheiro, chegou aqui, não tinha nenhum real, os polícia ficou com tudo, rapaz Os polícia, os polícia tão roubando pior do que nós e tá tudo na rua aí Quantos aparelhos, Jéssica?